Olá, boa noite. Estamos de volta com mais notícias. Diversas iniciativas culturais já estão sendo executadas em Poços de Caldas por meio dos editais da Lei Aldir Blanc, do Estado de Minas Gerais. Ao todo, foram contemplados 56 projetos do município, em variadas linguagens artísticas, levando arte, cultura e esperança para a população neste momento de pandemia. É o caso das oficinas de movimentação corporal, pintura, colagem e teatro do projeto Elas na Arte, da companhia Nós de Teatro. As inscrições estão abertas até o dia 12 de maio, para mulheres a partir de 16 anos. Para fazer a sua inscrição, é só acessar o arroba Cianós de Teatro no Instagram, ou então entrar em contato no WhatsApp 992018421. As oficinas acontecem de 13 a 15 de maio. Dos 27 editais de emergência cultural lançados pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, 15 contam com agentes culturais residentes em Poços de Caldas, totalizando R$ 1.454.000 injetados na economia local. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou de em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada em R$ 799,00, variação negativa de R$ 7,00. Já no mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 kg também fechou com baixa, cotada em R$ 180,50, variação negativa de R$ 1,35. O Plano Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.